Hoje eu quero comentar com você um pouquinho deste cenário que envolveu recentemente o presidente norte-americano Donald Trump com o partido Direita Cristã para influenciar Trump a declarar Jerusalém como a capital de Israel. Você vai perceber que as peças do quebra-cabeça estão se montando e por isso eu peço que você acompanhe este vídeo até o final. O presidente Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e isso gerou uma grande tensão no mundo porque isso pode atrapalhar significativamente os esforços de promover a paz entre israelenses e palestinos. No segundo vídeo eu vou comentar com você algo de muito importante para demonstrar para você que o sionismo, ou seja, a crença de que Israel será novamente restaurado, a sua condição política pouco antes da volta de Cristo é uma crença errada. Que esta base dispensacionalista que faz parte da crença do partido da Direita Cristã que influenciou Trump é uma base totalmente antibíblica. que eu quero ajudar você, meu irmão dispensacionalista, meu irmão evangélico, pentecostal, a deixar de crer na separação entre Israel e igreja. Mas o que eu queria destacar agora nesse vídeo de forma breve. Veja que coisa interessante. Por que Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel? teve uma influência muito grande da direita cristã. A direita cristã é formada por líderes religiosos que não creem na separação entre igreja e Estado. E além disso eles creem que é fundamental para o cumprimento das profecias referentes a Israel, é fundamental que Jerusalém seja restaurada a sua condição política. Para que obviamente haja um governo israelita naquela região, para que se prepare o caminho para a vinda do Messias, para o arrebatamento da igreja. Ou seja, a crença de que Israel tem que ser o centro político, novamente, do mundo, é a base da teoria dispensacionalista. Agora, por que é relevante discutirmos isso em relação ao Apocalipse 13? Veja bem. Se é possível haver uma influência tão grande de um partido político religioso, ao ponto de Trump tomar uma decisão dessas, você acha que não é possível que um dia a direita cristã, e que também fez surgir a coalizão cristã, será que não é possível que um dia esse partido também não interfira a fim de mudar algumas normas, por exemplo, algumas leis da Constituição Norte-Americana, para obrigar cristãos a aceitarem, por exemplo, um falso dia de guarda, como tem ensinado os adventistas há muito tempo? Você começa a perceber que há uma grande influência da religião na política dos Estados Unidos. E foi por causa do cumprimento de uma de suas promessas eleitorais para os conservadores da direita cristã, que Trump declarou Jerusalém como a capital de Israel. Agora perceba, se eles tiveram esta influência em Trump para que ele fosse contra o mundo inteiro, praticamente, e deixasse de promover a paz entre israelitas, israelenses e palestinos, você acha que é inviável que um dia possa realmente acontecer de ocorrer uma mudança na Constituição Norte-Americana, deixar-se de lado a liberdade religiosa e impor um decreto dominical obrigando os cristãos a aceitarem um sinal da autoridade papal ao invés do sinal da autoridade do poder do Deus Criador expresso no quarto mandamento que diz que devemos guardar o sábado porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há? Com certeza não estou aqui fazendo nenhum alarde dizendo o seguinte, olha, está chegando o decreto dominical. Por favor, quem me conhece sabe, sou totalmente contra esses alardes exagerados, essas teorias da conspiração disfarçadas. Eu estou aqui avaliando fatos, eu estou avaliando a influência da direita cristã em decisões políticas norte-americanas. Veja aqui como líderes da direita cristã que são totalmente ecumenistas, veja como que eles apresentam a questão da separação entre igreja e Estado. Patty Robertson escreveu o seguinte, não existe isso, separação entre igreja e Estado na Constituição e não vamos mais tolerá-la. Olha essa outra declaração aqui de James Kennedy, não há dúvida de que podemos testemunhar a queda, não só do muro de Berlim, mas do ainda mais diabólico muro de separação que tem levado à secularização, impiedade, imoralidade e corrupção de nosso país. Eles são contra a separação entre igreja e Estado. Continua, W.A. Criswell, não existe algo como separação entre igreja e Estado, é meramente uma ficção imaginária dos incrédulos. Francis Schaeffer escreveu o seguinte, hoje a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos é usada para silenciar a igreja. William Henkst disse o seguinte, o muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora, deve ser franca e explicitamente abandonada. Veja, esses adeptos da direita cristã, e tem outras citações aqui, eles são totalmente contra a separação entre igreja e Estado, eles são ecumênicos. Para você ter uma ideia, neste livro do qual eu tirei essas citações, eu vou lhe indicar a seguir, eles têm até uma afirmação da seguinte forma, que seria bom que o mundo tivesse um líder religioso. E na concepção dos partidários da direita cristã, que influenciou Trump, o líder ideal para dominar o mundo, e influenciar o mundo para o bem e para a paz, seria o Papa. Veja que coisa interessante. Primeiro, a direita cristã não é a favor da separação entre igreja e Estado, só que nós sabemos que em Apocalipse 13, será justamente a união entre igreja e Estado, entre o papado, a primeira besta do Apocalipse, e os Estados Unidos, a segunda besta, é que proporcionará o decreto de morte e a perseguição aos cristãos em Apocalipse 13. É justamente a união política entre papado e Estados Unidos, entre religião e política, que proporcionará, não é, todo o momento histórico em que nós vamos ter que decidir entre aceitar o sinal do papado, que será a observância obrigatória do domingo, e o sinal de Deus, que é a observância do sábado. Então você perceba, se eles da direita cristã tiveram influência em Trump, para ele ir contra o mundo, e criar uma divisão ainda maior entre israelenses e palestinos, será que não é possível futuramente acabar-se com a liberdade religiosa e impor um dia de guarda que exalte a autoridade papal é perfeitamente possível. É perfeitamente possível.